Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, hoje é dia 20 de maio, vamos a um vídeo de Day Trade Online com estratégia manual com a Stake Alone, pegar um lucrinho legal hoje, estou aí há quase dois dias sem fazer vídeo, a Trader Bots Club finalmente já foi finalizada, tá galera? Já está boa, já está inteira a estrutura dela, estou só agora finalizando aí as sequências de e-mail para ficar tudo certinho e talvez semana que vem eu já libere a nova plataforma para vocês efetuarem o cadastro grátis, beleza? Vou aqui entrar, acessar a minha conta, vou pegar um bot hoje para fazer o Day Trade, outra coisa galera que vocês têm me perguntado é sobre a estratégia manual que eu fiz, acho que foi semana passada, eu utilizei três indicadores, MACD, RSI, Banda de Bollinger, o pessoal gostou, eu vou incluir também esse tipo de vídeo nos meus Day Trades de rotinas aqui no vídeo, tá? Aqui no canal, ao invés de eu fazer só com os bots e a Stake Alone, eu também pego e faço um vídeo com essa estratégia manual, tanto para a banca iniciante, quanto para a banca avançada, beleza? Assim que voltar à rotina normal dos dias, que eu acho que para junho já consigo fazer essa retomada, aí eu coloco no meu cronograma aí certinho o dia que vai ser bot, o dia que vai ser Stake Alone e o dia que vai ser a estratégia manual, beleza? Então vamos pegar aqui um bot grátis, bots binary derive, acho que semana que vem já está liberado, outra coisa galera, método ABR, método ABR esse mês está mais devagar mesmo, tem pego menos entradas, mas está entrando dinheiro, está alavancando as bancas, acho que hoje no Instagram eu faço um fechamento lá, beleza? Mas as entradinhas têm sido menores, né? Tem pego menos entradas, mas está pegando, não está bom como meses, como os meses passados, mas é como é um mercado variável, a gente vai ganhando aos poucos aí, tem mês que ganha mais, tem mês que ganha menos e assim funciona o mercado. Vou pegar hoje aqui galera, o gringo, bot binary gringo, vou pegar ele aqui, efetuar o download, a única coisa que eu não gostei dessa plataforma nova, eu passo aqui o mouse e o submenu fica aparecendo, tá vendo? Ele fica aqui direto, aí eu tenho que sair dele colocando em outra opção, a única coisa que eu não gostei dessa nova plataforma, mas é só questão de costume mesmo, efetuar o download, aqui bot gringo, vem em winrar, lembrando pessoal, winrar eu vou deixar aqui na tela inicial, tá? para vocês efetuarem um download, tá aqui ó, winrar efetuou o download, você consegue descompactar depois os robôs. Já fiz o download, venho aqui no meu computador, vou extrair os arquivos, beleza, robô e o bloco de notas. volto aqui, vamos pegar a deriva aqui ó, já estou na deriva e vamos para debot, vamos descarregar o robô, fazer o nosso gerenciamento aí de hoje e buscar a nossa meta. aqui local, xml, aqui bot binary gringo, número 6, vamos abrir o robô, ele vai trabalhar a raiz e não falta, pessoal, então vai dar em torno de 90% de profit em cada stake, deriva aí demorando para carregar, às vezes acontece isso, não sei porquê, aí demorando, às vezes acontece isso aí na deriva, é chato pra caramba, tá demorando demais, aí beleza, carregou, aqui beleza, colocar para o canto, ele vai trabalhar inicialmente na volatilidade 100, tá? cal e put, vamos pegar aqui primeiro a banca iniciante, banca iniciante hoje é dia 20 de maio, 108 dólares de banca, minha meta 2% é 2,17 dólares, colocar aqui, é o gringo, hashtag número 6, buscar 2 dólares aí com o bot gringo, 2 dólares galera, se eu colocar uma stake de 1 dólar, de início aqui ó, vamos colocar a stake de 1 dólar, quanto que está o martingale nele aqui, deixa eu ver, deixa eu fechar essa propaganda aqui, martingale desse bot, ele é com 1, martingale dele, eu acho que é esse 1.5 aqui, ele é gringo, é tudo vietnamita aqui, eu acho que o martingale deve ser esse 1.5 aqui ó, deve ser esse 1.5, então ele vai estar fazendo vezes 2.5 a minha stake inicial, eu vou colocar aqui ó, 0,2,5, com uma stake de 0,5, 90% trazendo aí em cada stake, eu não vou até a sétima entrada, eu vou diminuir a minha stake para 0,35 só para ver se chega numa sétima entrada, ainda não, vou ter que diminuir esse martingale galera, ele está muito alto, aí eu venho aqui, 1.4, 1.4 de martingale, aqui eu coloco 2.4, 7 entradas, 114, ainda não dá, tem que diminuir para 1,3, 1,3, eu vou até a minha, opa, opa, opa aqui, 1,3, é 2,3 aqui, até a sétima entrada, já dá 91, certo, se eu colocar 0,4, é que vou ficar muito tempo exposto no mercado galera, eu não gosto de ficar com esse 0,35, porque você vai ficando exposto, aí de repente você toma uma sequência de loss e fica complicado, se eu começar aqui, 2 em 1 dólar de stake, já vai me trazer 95% de retorno em cada contrato ganho, eu chego até quase a minha sétima, 0,9 de stake, dá 114, 0,8 vai, está definido 0,8, 0,8, chega a 101, então beleza, 0,8 aqui, 0,8 aqui, taxa de martingale 1, porque vai somar uma unidade a mais, quando começar a efetuar o trade, 3 ticks, aqui meu stop loss 100, só que eu dou meu stop manual lá na sétima entrada, aqui ó, aqui é o take profit, vou colocar 3 dólares, stop manual, quer dizer stop loss aqui, menos 100, e vou dar um executar, beleza, vamos executar aí, buscar em torno de 2 dólares e pouquinho a meta na banca iniciante, vamos aguardar fazer as entradas aí, ó, já começou a fazer as entradas, volatilidade 100, aqui já está na volatilidade 100 também, beleza, vamos ficar de olho, 7 entradas que eu tenho de mercado aí, vamos ver se eu já bato a minha meta aí, 7 entradinhas, deixa eu ver o negocinho aqui, vamos ver aí, ele vai entrar em call e em putty, galera, está vendo as entradinhas dele ali, aqui ó, ele vai fazer automaticamente, tanto call quanto putty, aí recuperou já, vamos ver aí se ele continua, agora entrou novamente em call, deixa eu tirar só um zoom aqui para ver como é que está essa movimentação, mais um loss, como o robô faz a própria análise dele, galera, não vai nem influenciar muito você entrar em tendência de alta ou tendência de queda, porque é a própria variável do bot que vai estar já fazendo isso daí, já vai estar lendo as suas entradas de acordo com a programação, né, vamos ver aí, são 3 ticks, é um bot rápido, né, ó, mais um loss aí, são 7 entradas, hein, vamos ver, tomei 2 loss, depois eu faço mais com a banca avançada, vamos ver aí, ó, aí hoje eu acho que já termino as sequências de e-mail lá da nova TraderBots, e semana que vem, eu acho que segunda-feira, eu faço um vídeo já provavelmente de liberação, se segunda-feira eu não fizer o vídeo de liberação, eu faço na terça, para quem já está na TraderBots atual, vai receber um e-mail também, informando que a nova plataforma está disponibilizada, tudo certinho, tá, ó, tomei outro loss aí, galera, ó, está perigoso, hein, ih, mais um loss, mais um loss aí, 4 loss seguidos já, ixi, uma coisa que eu esqueci, galera, hum, vou dar um stop aqui, ele deu 3 loss seguidos, e parou, né, porque eu não mexi em uma configuração aqui, ó, max lost, esqueci de mexer nisso daqui, eu tenho que colocar aqui 7, porque é meu stop loss, são 7 entradas, aí ele começaria o quê? Ele reseta a stake, né, e começa do início de novo, ou seja, eu vou recuperar isso daí, porque eu, foi besteira minha aqui, né, eu, quando, ai, caramba, agora eu fiquei, agora eu fiquei puto, hein, esqueci de mexer na, na, na configuração ali, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu, dar um reset aqui, eu vou fazer o seguinte, perdi 5,67, na minha, na minha banca iniciante, infelizmente, cagada minha, tá, pessoal, besteira minha aqui, vou chegar aqui no meu gerenciamento, fiz besteira, vamos assumir a besteira, não dá para recuperar, porque às vezes você pode fazer a mesma coisa aí, né, pessoal, então eu não vou, vou colocar 108,5, menos, 5, quanto? 5,67, menos 5, 67, 102, 8,3, 102, 8,3, perdi, besteira minha, tá, galera, então, aqui no dia 20 da banca iniciante, tomei um loss, porque eu não configurei direito o bote lá, coloco aqui, 102, 8,3, certo, e agora vamos para a banca avançada, que agora eu vou fazer a mesma besteira, né, venho na banca avançada, aqui dia 20, 20 do 5, 226, aqui também gringo, número 6, meta de 4,53, estou com 226 dólares, vamos na nossa banca calculadora de Martingale, eu coloco aqui 1 dólar, aqui 1 dólar, vezes 2, vamos ver aqui, oitava entrada, quase que chega na oitava entrada, eu vou até a sétima, 127 dólares, 127 dólares, eu coloco 1,5, 1,5, 190, beleza, 1,5, vou resetar aqui os dados dessa última, vou colocar 1,5, caramba, to puto, faz aqui, eu não configurei direito ali, vamos dar um play aqui, agora para a banca avançada, vou recuperar isso daí, recuperar sim, estou com menos 100 aqui, já esqueci também desse detalhe, estou atrapalhado hoje, estou atrapalhado, aí está vendo, vai operar atrapalhado, você se lasca, venho aqui, mudar meu stop loss aqui, para 200, porque agora é a minha banca, 226, take profit, 5 dólares, vamos dar um play novamente aí, você viu né, você viu, vai ficar operando de qualquer forma aí, é o que a maioria faz galera, dá play e dá stop, aí acontece esse tipo de problema, você viu, quando eu vi o problema acontecendo ali, mesmo depois dele ter acontecido, eu soube exatamente aonde estava o problema, isso que você tem que aprender aí também, não adianta você ficar dando play e stop, aí a corretora manipulou, aí a corretora percebeu que eu estava ganhando dinheiro, e fez uma movimentação contra mim, e isso com você operando a 0,35, tem pessoa que opera com 10, com 20, com 100 dólares, o seu 0,35 não vai influenciar em nada, então você tem que saber o que você está fazendo, para depois dar o play, você viu, eu dei o play ali, esqueci de mudar a configuração, mas quando vi a cagada acontecendo, eu já sabia onde estava o erro, então é importante que você saiba sim, aonde você vai mexer no bot, aquele prejuízo lá, eu vou assumir, de 5 dólares, e vamos aí agora torcer, para que não aconteça, um revés também na minha banca avançada, minha banca iniciante vai ficar lá com aquele revés, aí eu vou na stake alone aqui, eu vou tentar pelo menos recuperar um pouco, aí ó, está dando um loss, esse bot gringo aí, tem uma taxa de download bem alta, o pessoal gosta dele, já usei ele outras vezes também, já bati meta normal, nos vídeos online aqui, é aquela coisa, é relativo né galera, o bot está fazendo a própria, a própria análise, está fazendo, as entradas de acordo com as variáveis dele, aí mais uma win, quanto que é a minha meta mesmo, dessa aqui, minha meta é, 4 dólares e pouco né, 4,53, aí bati aqui, 5,44, deixa eu aumentar só, só um pouquinho aqui galera, que eu estou, estou puto, estou puto, estou puto, e é muito ruim, você operar puto viu galera, estou puto por uma cagada minha, então vamos buscar um pouquinho mais aí, saí do meu gerenciamento hoje, hoje eu saí, não repita isso em casa tá, não repita isso em casa aí, porque provavelmente, a sua banca está contadinha, está bonitinha, eu aqui eu estou com banca, só quero recuperar aquela cagada lá, mas não vai, o valor que eu ganhar aqui, é para a banca avançada, a banca iniciante lá, eu vou assumir o prejuízo, vamos pegar só, tentar pegar 10 doleta aí, se eu ver uma sequência alta de loss aí, de sequência de loss, eu pegar, primeiro vem que eu pegar, eu já saio, vamos ver aí, o que vai acontecer aqui, nem olhei, ah, tomei um loss, vamos aí esperar, o valor está carregando, pessoal, para a trader money, negócio de questão de cotações, de saldo, binary e derive, talvez, já para a semana que vem, o meu site, já terá, a integração, de venda de saldo, tá, porque infelizmente, não está legal, ficar utilizando, o DP2P, aí eu vou colocar, uma integração, lá na minha calculadora, dentro do meu site mesmo, que você vai conseguir, vender seu saldo, beleza, beleza, ó, estou com 4, 4 loss, seguidos, tenho 7 entradas, já não está bom, era para eu ter parado ali, naquele momento, que eu bati a meta, era para ter parado já, ó, vai tomar mais um loss aí, vai tomar mais um loss, quantos, 1, 2, 3, 5, 5 loss, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho 7 entradas, 7 entradas aí, deixa eu vazar do bote aqui, que está complicado, será que sai, vai sair, e, opa, beleza, peguei aí, 6,10, 6,10, continua ou não, estou forçando aqui, você viu como que o emocional mexe galera, eu estou puto, porque eu fiz a cagada lá, de não mexer na configuração, mas isso acontece com todo mundo, você vai tomar um loss ali galera, você fica, caramba, preciso recuperar, preciso recuperar, e te dá problema, você quer recuperar uma perda, e você perde mais ainda, aqui eu vou parar, peguei a minha meta já da banca avançada, já vou parar, eu venho aqui, na banca avançada, 226,67, mais, quanto que é, 6,10, 6,10, 23277, venho aqui, 23277, 269%, e o que eu faço agora galera, stake alone, vamos para stake alone, vou ver se semana que vem, eu faço mais uma estratégia daquela, com os três indicadores, vamos pegar aqui, uma volatilidade, que esteja interessante, essa aqui, a 10,1 segundo, não está legal, para fazer, uma entradinha, está meio lateralizado, 10,1 normal, também não, vamos ver, essa de agora, 25,1 segundo, também não está confirmado, vamos ver, a 25,1 normal, também não está, não está interessante, 50,1 segundo, não, 50,1 normal, não, 75,1 segundo, galera, veio de uma queda, veio de uma queda, deixa eu só ver, a altura que vai ficar, essa minha barreira aqui, ticks, deixa eu colocar, 5 ticks primeiro, a minha stake, que eu tomei bomba aqui nela, vai ser de 100 dólares, não, 100 dólares, vai 100 dólares nela, estou nem aí, vai 100 dólares aqui, buscar aí, em torno de 5%, é, higher and lower, superior e inferior, minha barreira para cima, eu aumento, barreira 5, eu aumento, barreira 6, 5%, deixa eu ficar de olho aqui, minha conta iniciante, ó, ele desceu, lateralizou, vou entrar agora, vou entrar agora, minha barreira está acima dos últimos topos ali, entradinha rápida, beleza, peguei 5,10, aí eu venho aqui, tomo novamente os meus 102, 2,83, mais 5,10, mais 5,10, isso, mais 5,10, 107,93, aí eu venho aqui, 107,93, aí, tomei um prejuízo de 57,00, beleza, 107,93, vai ficar para a banca avançada, então, o lucro mesmo, vamos para a banca avançada agora, isso aqui pessoal, é vídeo, é praticamente um acompanhamento com os alunos, banca iniciante, banca avançada, para quem não é aluno, assiste o vídeo também, porque vê essas dicas que eu falo de bot, vê essas dicas que eu falo de estratégia manual, da stake alone, é também interessante para quem não está no curso, aqui é para aluno e não aluno, eu vou pegar aqui, agora, a banca de duzentão, vou colocar duzentão agora, aqui, deixa eu ver se está interessante, já deu uma descida bem forte, descida bem forte, não estou com, não está, está vendo, deu aquela descida forte, pegou o respiro agora, deixa eu ver se ele vai continuar caindo, eu vou aumentar, meu tique aqui, para acompanhar a queda, deixa eu até aumentar agora, minha barreira, barreira oito, quanto que dava, barreira oito, aí, beleza, vou entrar aqui, entrei aí, coloquei dez tiques agora, minha barreira está no último topo aqui, o mercado está caindo, beleza, peguei mais 12,65, vou colocar aqui, 12,65, mais 232,77, 232,77, 245,42, foi o que eu finalizei, 245,42, beleza galera, 18 dólares, na banca avançada, e na banca iniciante, perdi 57 centos aí, devido a cagada que eu fiz, lá na configuração do robô, beleza, então é isso aí pessoal, mais um vídeo feito, mais um acompanhamento com vocês aí, referente a day trade online, em junho, já volta ao normal aí, a questão das, a rotina, o cronograma de fazer os day trades, tudo certinho, acompanhamento, fechamento de triplice trader binário, de método ABR, tudo já volta ao normal, e a gente vai alavancar, cada vez mais aí, a nossa banca, beleza, para quem não conhece, o trader consistente aí, é o meu curso avançado, onde eu ensino você, a operar, configurar robô, fazer estratégias manuais, com robôs traders, buscando 1 a 3% ao dia, pessoal, no máximo, pé no chão, tá bom, aqui não vou te prometer, nada estratosférico, que você vai ficar rico, do dia para a noite, não é assim que o mercado funciona, aqui você vai ter, acesso, a diversas estratégias, a diversos robôs traders, de todos os mercados, da binary, tá, tem o método ABR, você pode utilizar, diretamente, na corretora, ou também utilizar, na minha plataforma, tendo esse custo, de 59,90, o pessoal, às vezes, se confunde, com esse valor, é opcional, só se a pessoa, quiser utilizar, a plataforma, do método ABR, caso, queira utilizar, diretamente, na binary, pode utilizar, sem custo mensal, tá, então é isso aí, galera, qualquer dúvida, comentários aqui, no YouTube, segue no Instagram, o Trader Binário, manda inbox, por lá também, tem e-mail, deixem suas dúvidas aí, que eu respondo a todos, beleza, grande abraço, a todos aí, até amanhã, tem liberação de bot, até mais, tchau, 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 tchau,